Quando você não ouve seus passos Você perde o chão Perde o chão Tome cuidado, você cuidado Você cuidado em ter cuidado Não fecha os olhos, não Mais um dia dessa trama E o drama reclama logo uma solução Vigésima quinta hora Se inflama o alarme, o alerta Não grita em vão Essa poça vermelha no chão É sangue, não é tinta, não Veias, coração, desejo, legado Às vezes encontrando a contramão Tome cuidado em seu cuidado Tome cuidado em ter cuidado Não fecha os olhos, não Tome cuidado com seu cuidado Tome cuidado em ter cuidado Não fecha os olhos, não Vigésima quinta hora O alerta, o alarme Não grita em vão Mais um dia dessa trama E o drama reclama logo uma solução Veias, coração, desejo, legado Às vezes encontrando a contramão Às vezes encontrando a contramão Às vezes encontrando a contramão Mais um dia desse a trama E o drama reclama logo uma solução Tome cuidado com seu cuidado Com seu cuidado em ter cuidado Não fecha os olhos, não Tome cuidado com seu cuidado Com seu cuidado em ter cuidado Não fecha os olhos, não Mas um dia desse a trama E o drama reclama Às vezes encontrando a contramão E o drama reclama E o drama reclama